Eu acho que, inclusive, a coletiva de Titânio devia ser repensada, porque Titânio devia ser uma reflexão sobre a indústria e não apenas um prêmio, entendeu? Então, devia ter uma exposição de Titânio para entender. Então, o que é? Uma é uma marca se comportando de uma maneira de estadista, que é Boost. A outra é uma marca se comunicando muito além daquilo que se fala, quando se fala multiplataforma, uma estátua é uma multiplataforma, não é só a parte digital, não é verdade? Tem a nova propaganda? Não, é essa propaganda, Paulo, que pode ser turma. Por exemplo, uma das coisas que mais forte saem desse festival é PR. Como as marcas estão se fortalecendo de maneira brutal através de PR. Então, isso é uma coisa que precisa se refletir. Então, não é só o futuro é digital. Não. Você já viu algum filho de vocês falar sobre tecnologia? Essas palavras são nossas. Tecnologia. Eles não estão usando as coisas, entendeu? E é isso que eu acho que esse festival ilustra de uma maneira muito boa. Liza, você fez uma defesa aqui do festival num contexto em que tem grandes grupos de comunicação que estão retirando. Um. Um. É, um. É importante. Qual é a sua opinião? Uma baianada. Uma baianada. Uma baianada. E eu posso fazer essa opinião. Acho uma coisa... Se você quer ter problemas com suas margens, pode resolver de outro lado. Esse é um problema deles. Acho bobo porque você vai na casa dos outros, anfitrião aqui, francês, aqui no festival. Fazer isso. Acho... E é um grupo importante, importante. Gente importante, gente séria. Acho infeliz. Acho que esse é um get together da nossa indústria. Você fazer isso sem consultar suas pessoas num mundo de RH, acho ruim. Pra mim, como competidor, acho uma vantagem competitiva que eu não quero competir. Mas isso não é um problema nosso. Eu só acho isso aqui. Canes é um get together da nossa indústria. Acho infeliz também de Canes estabelecer um embargo na indústria, na imprensa brasileira. Acho infeliz da parte de Canes isso. Acho uma coisa boba, desnecessária. Entendeu? Desnecessária porque esse é o mundo das redes sociais. Tem coisas que eu vejo pelo Facebook de Cláudio Penteado. Então, eu sou livre. Acho uma bobagem. Mas acho que Canes vai reconsiderar. Eu espero que a publicista reconsidere, que Canes reconsidere todas essas baianadas que nós todos nós fazemos na vida. E o que você achou do fato de eles fazerem um comitê pra rediscutir o festival, pra onde vai o festival? Você acha que isso é positivo? Acho bom. Embora o festival precisa disso permanentemente. Esse festival é forte, tá? Esse festival estava até o ano passado sem discutir se ele era melhor do que Sals by Sals. Ele é mais direcionado, mais focado. É a festa da nossa indústria. Quer saber? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Uma agência, um grupo de agências falou, eu acho que talvez o cara já está reconsiderando. É normal. Ele é livre pra fazer isso. Acho que ele vai reconsiderar porque, hoje em dia, eu acho que Canes é uma ação de RH. Eu não deixaria meus funcionários, meus colaboradores fora daqui. É o lugar mais... o ROI pra trazer pessoas, pra informar. Olha a quantidade de informação que os senhores obtiveram durante essa semana aqui. Eu não vou tirar minhas pessoas coisas disso aqui. Agora, essas pessoas são livres. Também é livre pra isso. E é bom que tenha... é bom que tenha uma... uma... um comitê pra discutir o festival. O festival pertence à nossa indústria. Embora ele seja uma coisa de negócios, e não seríamos nós a indústria pra não gostar de negócios, né? Ele é um negócio privado, mas ele é o que pertence à nossa indústria. Então, eu acho que... isso vai se reconsiderar. Eu já conversei com algumas pessoas da alta direção da Publicis, e eu tenho certeza que eles vão reconsiderar isso porque não é. Você acha que a crise brasileira afetou o resultado do Brasil aqui no festival ou não tem nada a ver? O resultado do Brasil foi fenomenal. Fenomenal. E, aliás, o melhor e o mais articulado grupo de jurados por um motivo muito simples. Nós usamos o WhatsApp e ficamos ligados o tempo todo. um falando com o outro. Entendeu? Então, foi muito bom, muito articulado. Os caras são excelentes. Foi tão bem sucedido o nosso convívio de jurados que nós estamos nos propondo a que esse grupo continue se articulando pra outras coisas durante a propaganda brasileira. O próprio Mark tem sublinhado as novas lideranças do mercado e eu acho isso muito bom porque o mercado brasileiro tem um grupo de profissionais novos da melhor qualidade. Não só no Brasil, né? Fora do Brasil também o case refugiados é um bom exemplo disso. Mas em todos os níveis de postura, entendeu? O Célio Ascá, o Bruno Prósperi, da UMAP. Quer dizer, é muito boa, é uma vibe muito boa, num momento de uma vibe muito ruim do país. É muito importante que vocês, que são os homens de comunicação, sublinhem o seguinte. Em poucas indústrias do Brasil, o Brasil tem tanta ponta. Quer dizer, nós estamos entre as três, quatro melhores propagandas do mundo, cinco, e nossa indústria não é. As nossas condições de competitividade são horrendas. Nosso sistema tributário é horroroso. Aliás, o que o governo precisa dizer a gente é o que ele vai nos dar do ponto de vista fiscal, tributário, regulamentar, pra gente aguentar essa pinguela até 2018. A gente devia ter algum tipo de retorno pra gente se aguentar como homem de negócio. Mas vamos lá. Foi muito bom resultado. Você podia fazer um balanço? A UMAP bateu o recorde de prêmios. E a DM9, segunda? A DM9 foi o terceiro, mas veja bem, meu amigo, eu tenho cinco meses, back to the game. Você podia fazer um balanço nesse período de regresso à DM9? Foi muito bom. Santa Teresinha e Macumba, né? Foram essenciais em tudo. Lógico. Eu ia até falar disso. Santa Teresinha, lá forte. Mas eu fico muito feliz de ver isso. E o ano que vem eu vou comemorar meus 60 anos com uma festa aqui em Cannes, entendeu? Vou aproveitar que a publicidade não vai participar, mas vou convidar a Morrice Levy. Qual o nome do grupo do WhatsApp? Tem que ter um nome. Não, é jurado dos Cannes. Não teve nada de muito inspirador. Narita Preocupadíssimo, que nós, inclusive, chamamos ele de Larita, porque é um jurado italiano-japonês, que ele fica preocupado. Eu falo, mas Narita, você é muito mercurial, você parece um italiano. Então, foi uma delícia. Nós vamos ter uma festa que eu devo a eles. Então, foi muito gostoso. Muito gostoso. Resultado excelente, ao meu ver. Acho que em 99, quantos anos? Em 95. 95, o Lino. Em 95, isso. Perfeito, correto. Em circunstâncias complicadas. Pensa bem, as circunstâncias que o Brasil competiu. Muito difícil de câmbio, de tudo. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o Brasil. Teve esse bom resultado, mas teve uma presença grande aqui em Cannes com trabalhos de brasileiros feitos no exterior, como refugiados, como outras... Mas isso aí, meu amigo, é o seguinte, quer dizer, se você olhar, eu compreendo isso. Se você imaginar o que eu gasto de segurança no Brasil, as pessoas não têm, elas não têm que se submeter a esse tipo de coisa que elas estão submetendo. Então, você vê, o que todo o cara que está aqui fora? Fala, minha mulher, meus filhos podem andar na rua, eles têm acesso à escola, eles têm acesso à educação, entende? Então, nós temos uma comunidade que vocês ajudaram a criar. Que as condições do mercado brasileiro, que, aliás, grande e importante, presidência do Mário André, muito importante o que esse jovem comando da ABAP vai fazer. Então, é muito importante o seguinte, por que a propaganda brasileira é tão criativa? Num país todo ferrado. Porque eu acho que, com circunstâncias, como bons veículos, por isso que eu me sinto à vontade de falar para o festival. Escuta aqui, não é esse jeito de tratar a nossa imprensa, que só tem apoiado esse festival. Isso está errado. Da mesma forma que eu acho errado um grupo de comunicação francês, num evento francês, aqui dentro, com o Arthur Sandor, sentado ali, dizer que agora eu não vou participar aqui dentro, não. Espere, vá ouvir suas pessoas, porque eles não viram. Então, é normal, porque eu também já fiz muita baianada na minha vida, então eu compreendo, entendeu? Mas está na hora, assim, vocês nos ajudaram a fazer uma indústria fabulosa no Brasil. Nosso modelo, BV, agência comprando mídia junto, muito melhor. Mas só tem no Brasil, só tem Libra e Sterlina na Inglaterra, mas é uma boa ideia. Mão inglesa também na Inglaterra, boa ideia. Então, a gente tem que começar a olhar o mundo com um olho diferente. Falta o pensamento integrado que você tem quando você compra a mídia junto. Acho ruim não ter. Então, pensar com nossas próprias cabeças e olha a luz que são os criativos brasileiros no mundo. Preste atenção o que esses caras estão fazendo. Coisas incríveis. Beyond Money, de Miguel Benfica, é um espetáculo. Ele ganhou o Grand Prix, está certo? Olha o que o PJ está fazendo. Ícaro, Dória, a música Dream. Lindo, lindo. Então, eu acho que merecia, Fernando, uma pauta sobre esse exílio criativo brasileiro. E tudo que ele produziu, entendeu? Agora só falta um país. Aliás, nós somos o Brasil, the refugee nation. O que é isso, entendeu? O que está nos faltando é um país para trabalhar. E ficamos lá empurrando essa Kombi, entendeu? Ficamos lá empurrando a Kombi. Então, ano que vem eu quero convidar vocês. Eu espero que não aconteça nenhuma tragédia, porque no Brasil é do lado que acontece uma tragédia. Para a minha festa, 60 anos, para a minha festa aqui no Hotel do Carro. E vocês são os meus convidados de honra, porque fazem parte dela em todos os sentidos. Uma vez eu fiz uma bobagem, uma baianada no clube, o Armando falou nizando. Hoje simplesmente vai ser um dia ruim para você, mas passa. Essa frase é fantástica. Então, eu espero que os caras da Publicis ouçam esse mesmo conceito. Vai ser um dia ruim, mas passa. Olha, Zé, uma última questão. O Sorrel ontem esteve aqui, né? Falou que ele não concorda com o que a Publicis fez, se retirar, mas fez algumas críticas ao festival. Você mudaria alguma coisa no formato? Como você faria? Tudo. Mas você não conhece o Martin Sorrel? Você acha que ele vai perder uma oportunidade para pechinchar? Porque ele está morando lá. Imagina, entendeu? Ele está querendo é dar uma pechinchada. Ele não está querendo nada. Ali é uma questão de... Uma pechinchar é da natureza dele. Ele está sendo o Martin Sorrel, que é espetacular. Então, está tudo certo. Está tudo certo. Lisa, eu não peguei essas explicações do Titanic, do Integrated. Eu queria saber do Integrated, no final das contas eu fiquei na dúvida. Quem mais teria competido com o Bullseye, com o Grand Prix? O próprio... O Superhuman? O Fearless. O Fearless. Mas o que nós achamos ali do Integrated é assim. Que para uma empresa de varejo, pensa bem. Não tem mais do que não só integração entre veículo, mas entre sua comunidade. O cara dizia... Pense bem. O cara entrou na cédula. Não na cédula. O que é que é isso? Entrar na cédula de votação nos Estados Unidos. Uma empresa de voz. O tema dele é Boost Your Voice. Quer dizer, é o supra-sumo da integração, do envolvimento com a comunidade. O cara usar a própria sede deles como peça. É muito bom. Entendeu? Então, um... O Superhuman é incrível. Sim. Tá? Acabar com aquela fila doida, né? Mas pensa, é uma ação da marca dentro da política dos Estados Unidos. Então foi isso que nos fez decidir. E o Fearless Woman é porque ela quebrou tudo. Isso que meus filhos fazem, quebrou tudo. Não é nem digital, não é nem filme, não é nada. É uma estátua. Entendi que é isso. É demais isso aí, irmão. É uma estátua. E o seu prêmio? E o bronze? E o bronze? Você teve que sair, né? É. Mas o que você recebeu? Não faz nada. Porque se eu falar, eu posso chegar e dizer, olha, foi uma coisa... Não, nada. Inclusive, aí tem uma coisa que o festival precisa pensar. Isso aí é uma coisa que o festival precisa pensar. Porque é o seguinte. É meio constrangedor para nós júris. A votação online. Quando chega aqui, irmão... E isso qualquer júri pode dizer a você. Tem coisas, por exemplo... Vou dar um exemplo clássico para o festival entender o que é que eu não estou reclamando. Mas eu estou pedindo que ele faça uma reflexão. É... O Beyond Money, do Miguel Benfica. Não estava no nosso long list. Estranho, né? Estranho. Eu pedi para voltar. Como pedi para voltar do Brasil. Porque achava que... É... Pedi para voltar. Alguma... Nada voltou. Então, acho que tem algumas coisas aí. Assim, primeiro. Qual é meu papel como júri? Eu não estou reclamando. Certo? Mas se um monte de coisas não chega aqui... E eu só posso puxar uma. Meu papel como júri é o que, afinal? Entende, Armando, o que eu estou te dizendo? Você conduz um prêmio. Eu acho que essas regras aí... As regras do festival precisam ser atualizadas para votação online. Entendeu? Sim. Porque ou eu criava... Um bafo no meu júri... Que não era o caso. Acho que o Brasil já estava bem premiado. E só por isso eu tirei a coisa. Mas eu acho que não está legal isso. As coisas saem. Primeiro. Elas não estão concorrendo em condições de igualdade. Porque muitas das nossas peças, por causa... Elas já são conhecidas. Então, eu acho que é preciso ter aí... E aí vai. Zé Papa, Felipe Thomas. Atenção nessas regras de votação online. Porque elas prejudicam. Se eu sou de fora... Se as coisas vêm... Eu tinha que pegar Nosferatos. Eu tinha que pegar Debu. Tudo peça premiada. E eu não tinha condição de pegar nada. Então, isso precisa ser revista. Ah, você conseguiu trazer o Santander? Não consegui. Não? Não. Eu estou te dando um exemplo que não é meu. Certo. E que é merecido. Eu falei, mas escuta... Nós não podemos trazer de volta, não. Então, isso está errado. Obrigado, Ninsan.